ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Chuva causa estragos na capital e casas são inundadas na zona sul. Policial militar é baleado em serviço na cidade nova, zona norte da capital. Petroleiros do Amazonas aderem à mobilização nacional e fazem manifestação em Manaus. Polícia prende trio suspeito de assaltar banco na zona leste. Investe o dinheiro em farmácia e sorveteria. Prepare o bolso, material escolar e mensalidades nos colégios particulares vão ficar mais caros. E ainda a falta de recursos ameaça a participação de atleta amazonense em competição de lançamento de dardos no Recife. O Jornal em Tempo desta terça já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Voltou a chover em Manaus. Ainda não dá para dizer se ela, a chuva veio para ficar, mas que já causou estragos, isso sim. A zona sul da capital foi a mais afetada. Lá, as famílias tiveram as casas alagadas. Você já imaginou dormir com os filhos e acordar debaixo d'água? A Rosineide sabe muito bem disso. Ela passou por essa situação na noite de ontem. Quando abriu essa porta, a chuva invadiu a minha casa, né? E as crianças caíram na água, correndo, pediam socorro para tirar eles da água. Mãe de dois filhos, um de dois anos e outro de três, ela mora nesta kitnet, no Beco São Lucas, no São Lázaro. Um dos locais mais afetados pela tempestade dessa segunda-feira. Quem é que vai me acolher agora? Só moram eu e meus filhos aqui. Por aqui, a lama tomou conta do asfalto. Os carros que estavam na rua na hora da chuva foram danificados. O lixo acumulado entupiu os canos das ruas. Por causa disso, o comércio da Deise foi prejudicado. Ela mostra o quanto a água invadiu a casa dela. Não sobrou quase nada. Apenas a esperança. Passa muito tempo esse problema aqui, né? É. Só a gente arregaçar as mangas, né? E tentar construir de novo. Uma das ruas que ficaram mais prejudicadas em relação à força das águas foi aqui, a Magalhães Barata. E por conta disso, os moradores da área decidiram fazer uma manifestação para pedir soluções. E nós estamos à mercê da sorte. E graças a Deus que o pior ainda não aconteceu. De uma criança vir ser engolida pelas águas, ou até mesmo um idoso e pessoa deficiente que tem aqui no bairro. Outra ocorrência grave registrada foi no Beco São Paulo, também no São Lázaro. O muro dessa empresa desabou e a água invadiu as casas próximas ao local. Uma das residências foi a do seu Francisco, que perdeu tudo. Nós perdemos tudo. Geladeira, fogão, máquina de lavar, perdemos tudo. Roupas, nós estamos praticamente só com a roupa do corpo. Os moradores acusam a empresa de negligência. A população vem avisando esses muros, vem desabando por conta desses contêineres que estão aí. Todas as famílias atingidas no São Lázaro foram cadastradas pela Defesa Civil. Como a situação é da transportadora, eles vão ter que agora ver a situação para ver o que eles vão arcar com a despesa que o pessoal... De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu 17,8 milímetros em Manaus até meia-noite. O estado passa por uma época de transição climática. As chuvas devem continuar durante todo o mês. É de tempo instável, de ser parcialmente nublado, com períodos de nublado, com pancados de chuva e possíveis rajados de vento e trovoadas. A chuva também castigou a população em outros locais da cidade. Postes caíram na Avenida do Futuro, no Tarumã. Segundo a Eletrobras Amazonas Energia, a tempestade provocou o desligamento de alimentadores nas subestações Cachoeira Grande, Ponta Negra, Redenção, Flores e Seringal, ocasionando interrupções no fornecimento de energia elétrica em alguns pontos da cidade. Alguns pontos, quase todos. E outro ponto da capital afetado pela chuva foi um parque de diversões na zona centro-sul de Manaus. Segundo uma funcionária do local, o muro desabou por volta das 11 horas da noite. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A construção, de cerca de 40 metros de extensão e 4 de altura, fazia divisa entre o terreno de um motel e uma área usada como estacionamento do parque e também da UEA. Um policial militar foi baleado ontem à noite na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Ele estava de serviço. A repórter Priscila Gama traz os detalhes, Priscila. Este já é o segundo caso de policial militar baleado em uma semana. Esse crime aconteceu por volta das 9h30 da noite dessa segunda-feira. O tenente Ítalo França havia recebido um chamado pelo rádio da viatura que um taxista teria sido assaltado por três suspeitos na Cidade Nova 1. Assim que o PM chegou na área para ir em busca dos criminosos, ele e os outros policiais da viatura avistaram os assaltantes. Foi quando iniciou a troca de tiros. Dois criminosos foram atingidos e o tenente França também foi alvejado com dois tiros. Um no glúteo e o outro na perna. O oficial foi conduzido às pressas pelos companheiros para o Hospital Platão Araújo, passou por cirurgia, está em observação médica e não corre risco de morte. Os dois assaltantes também foram baleados. Um morreu, o outro continua internado no Platão Araújo e o terceiro suspeito está preso. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada Priscila e a Justiça adiou a audiência sobre o caso do veterinário morto em agosto do ano passado por vingança. O promotor do caso não foi ao fórum. A audiência seria realizada na segunda vara criminal do fórum Enoque Reis. O objetivo era ouvir testemunhas de defesa e acusação no processo sobre a morte de Fernando Augusto de Souza, de 63 anos. O veterinário foi morto em agosto do ano passado com um tiro na nuca e depois teve o corpo jogado no Rio Negro. Na época, quatro pessoas foram presas, entre elas o mandante do crime, o policial aposentado Dorval Vieira, de 82 anos, e o executor dos disparos, José Bernardo, além de outras duas pessoas. Mas, um ano depois do assassinato, essa seria a terceira audiência que acabou adiada. O motivo foi a falta do promotor de justiça, Edinaldo Aquino. Ele alegou problemas de saúde e não veio. O adiamento deixou a família da vítima insatisfeita. Chega no recesso, entra no carnaval e o cara continua solto. O rapaz que está preso foi lá e disse, joguei o corpo aqui. O que falta, cara? O que tem que se investigar mais para mandar prender esse cara? Já sabe o motivo, já sabe quem contratou, como foi, onde foi, já tem o corpo. O que falta? Por que mais três meses, mais dois anos, mais sabe dois quanto tempo? O aposentado Dorval Vieira, apontado como o mentor intelectual do crime, esteve presente no fórum. Tem alguma coisa a declarar em relação ao assunto de hoje? Não, tem, né? O senhor foi o mandante do crime mesmo? Então, nós estamos aguardando aí o julgamento. Na instituição do processo, a gente vai resolver isso. Passa. Ele segue em prisão domiciliar. Outros dois suspeitos estão presos. José Bernardo e Zacarias Araújo. Mais um quarto suspeito está foragido. Jardel Brito teria ajudado a jogar o corpo da vítima no Rio Negro. A próxima audiência está marcada para o dia 3 de dezembro, quando o juiz da segunda vara criminal, onde o processo corre em segredo de justiça, vai avaliar se o caso vai ou não à júri popular. Mas o julgamento só deve acontecer ano que vem. Daqui a pouco, a oposição quer CPI para apurar supostas irregularidades na CEINFRA. E ainda, a polícia prende trios suspeitos de assaltar banco na zona leste da capital. Você confere já já.